Fala galera, hoje eu estou aqui com mais esse jogo lindo, maravilhoso, 3D por cima Bem, eu vou continuar, eu já fiz um vídeo seguido Uh, tá, enfim, eu estou aqui jogando pelo celular, eu esqueci de falar no outro, mas eu estou gravando em seguida Eu acho que no outro eu não vou fazer em seguida, mas, né Eu também estou vendo outros jogos tipo esse, mas não esse, entendeu? Mas não que seja tão parecido com esse, pode ser 3D, de caça, essas coisas, mas não Mas não de griopardo e essas coisas, pode ser um animal voador Ah, um elefante Gente, eu vou mostrar um elefante, é bem difícil de matar Gente, nunca encara um leão quando você sabe que não está Tá bom, deixa eu não gastar toda a minha energia, né Ok Paralisou, paralisou, mata, vai, 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 meu Deus do céu Ai, não, 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 não Ai, não, 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 ai, caramba Paralisou, paralisou, mata, 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 corre Mata, vou matar, agora eu mato, agora eu mato Uh, matamos, matamos Gente, isso que eu falo de matar um animal Agora eu vou matar primeiro esse troço aqui Ai, nossa, não acredito Esse aqui Um coelho e uma zebra Um coelhinho Gente, eu acho esse jogo muito legal É sério, muito legal E o problema, e o que eu não gosto muito das zebras, gente É que, ai, meu Deus do céu Eu quase matei uma zebra Que elas andam em bando E o que significa Meu Deus, onde que está meu filhote? Onde está o coelho? O morto do coelho? Ai Tá, o problema das zebras Ah, tá, não, já come Tá, o problema dos cois aí É que das zebras é que elas andam em grupo Às vezes, assim, né Tipo, é bem provável que muitas zebras Vão aqui tentar matar Quando ela está perto delas, né Vou matar mais zebra Ó, quer ver? Esse aqui é um parzinho, não é? Olha lá Como a outra vai matando Deixa eu comer Ai, fiquei errado Nossa, duas zebras em seguida, hein Como tira isso? Ai, deixa Tá, beleza Agora, três coisinhas Três alças Vou falar de alças Eu não sei o nome Deixa eu Tá tudo alto o volume? Não tá Que bom, porque eu pensei que você não estava me ouvindo Então Pula Meu Deus do céu Meu Deus Ai, que raiva Ok, então Mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata Eu amo Esse jogo Amou Nossa, o javali Pera, Manu, você nem precisa estar querendo matar ele Mas ele vem atrás de você Depois eu vou encher o saco dele Tá, então esses troços aqui Onde eles estão, eles devem estar aqui, né Não quero com ele, não Mata, vamos, me ajuda, ô 20 animais, eu já matei 20 animais Girafa, ó, girafa Tá, vamos pegar o jabaliz Eu acho que aqui não é um jabaliz, não Aquilo é um jabaliz, ó, quer ver? Viu? Eu nem precisei chegar perto dele Agora tu vai morrer, tu vai morrer Deixa eu voltar Não mexe comigo, mexe comigo Meu braço está doendo tanto, segurou o celular Deixa eu andar aqui, né Eu preciso chamar girafa Girafa É impossível chamar girafa Eu acho que já dá pra mim comprar um outro filhote Com meus níveis Eu vou juntar mais Daí eu vou modificar, eu vou aumentar o Coisa dele Deixa eu parar de andar Senão eu vou gastar toda a minha energia Tá, aqui só tem Zebra Vou matar Vou matar toda essa zebra Não, ai meu Deus Meu Deus Essa coisa aqui do Mobizen Tá me atrapalhando Uma zebra vai me matar Não acredito Ah não É o ponto dela Esquece Ah não Já ferrou Já ferrou Não vai dar tempo Não Eu perdi um ponto Qual era? Não Agora eu te mato De revolta Revolta Coitada Não pode se mexer Eu tô comendo Tipo, acho que ele só come sangue, né Porque só parece sangue Então ele não come carne Como assim? Tá Eu preciso de uma girafa Vamos andar por aí Perto da nossa casa Deve ter Se não tiver, né Zebra 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 Eu falei tudo Que a girafa deve gostar Muito De água Que ela Sei lá Ela deve gostar Muito de água Ela também precisa de água Pra beber Pronto Vamos voltar Não, pera Preciso beber água de novo Pra não ir mais De novo Aí Vamos andar Rafa, gente Eu tenho muita preguiça De achar girafa Aqui nesse jogo Quero achar girafa Olha Outro riozão Não correndo Então, né Vou naquele meio O jogo não é infinito Acho que não existe Um jogo infinito Deve existir Deve ser da volta Vamos ver Ah, esse jogo Eu não gosto muito Não gosto Não Eu tô gravando Como O que é que eu jogo agora Tá Vamos ver Família Família Ai meu Deus Eu queria mudar de cor Mais mil Ah, level 10 Outro coisa Outro filme Ah, não vou Tá Só dois mil Pronto Agora eu quero Agora eu quero E editor E editor Ó, gente Essa Muito Bonito Tá Olha aqui É É Tem coisa de macho Macho Não, não fica Não Eu gostei dessa Pô, mano Massa Essa aqui Nenhum Tipo Não sei Isso aqui Você aumenta 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 O rabo Essas coisas Ó Não sei o que isso aqui é Viu Isso aumenta Ah, entendi Isso aqui é o Entendi O que que é Beleza Tá Vamos deixar aqui No máximo Mais Aí Eu não quero me enxergar ainda não Quero ter mais dinheiro Vamos Ander É Dá pra comprar aquela cor De quatro mil e duzentos e quatro Ó Bom A gente tem que matar Primeiro Então vamos matar, gente Vamos ter que matar os animais Até achar Vamos matar essas zebras aqui Nossa, outra Nem te ajudou Ai, ela vai se ferrar Porque só porque ela não tem ajudado Eu ia poupar Sua vida Se fizer ajuda Se ferrou Vamos matar Aqueles coisas ali É só falar Só falar o que? Ah, é É verdade Nossa, que der Falta pouquinho pra ele passar de nível Eu preciso matar mais um Não sei Antílope Não Será que é antílope? Não, eu não sei O que que é isso Olha, duas vezes mais Legal Se tá duas vezes mais Vou matar mais E morra E morra Eu acho Três vezes mais Três vezes mais Aproveita Mata coelho Mata o que tu achar, cara Mata tudo Mata 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 Come 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 Vou matar aquele que tem mais ponto Não quero coelho não Quero ali Morra Isso Matei Eu tô achando coelho e tudo Menos girafa Já tem dez minutos de vídeo Como assim? Quem vai ver isso? Uma girafa Amém Meu Deus Uma girafa Eu achei uma girafa Não acredito Deixa eu poupar minha vida Fazer errado Tá no nível dez Deu dez minutos já Na minha vida Gastei dez minutos Ok Um, dois, três Morra 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 de novo Fica paralisada Conseguimos, gente Agora coelho Quer ver eu não achar coelho? Eu vou ficar com a minha cara Não Achei Outra girafa Meu Deus do céu Agora que eu acho o jafa Legal Olha Aqui ele tem bando Hum Eu vou desafiar Ok Vou matar aquela que tá mais longe Era pra matar aquela que tava mais longe Oh my God Tô de olho se matar alguma coisa Matou Não sei onde Mas matou Ali Come Vamos Mata ele Deixa eu sair daqui Que eu vou morrer Nem sei que tô matando aqui Eu preciso respirar É Fiz ela pra lá Obrigado, filhinho Muito obrigado Ai não Come Nossa, foi um sufoco, hein Metade do meu filho que fez Não fui eu não Tá Tá, agora precisamos de dois coelhos E dois coelhos Tá aqui Mata Mais um A tua luz É mais cara Bem, enfim Agora galera Bem Eu acho que foi isso Já tem quantos minutos de duração Doze minutos Praticamente Praticamente Espero que tenham gostado Não esquece do like Que ajuda muito E bem É, foi isso Tchau 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 Tchau